Música Mas antes a gente vai comentar sobre ciclismo. Você sabe né, nos anos 70, a prova 9 de julho rodava pelos quatro cantos da cidade de São Paulo, como bem nos descreve o presidente da Federação Paulista de Ciclismo, José Jorge Breve, também conhecido como Passarinho. Acompanhe. As imagens remontam a um tempo em que o ciclismo de estrada tinha espaço em São Paulo. No século passado, a prova percorria um trajeto de 100 quilômetros, que passava por todas as regiões da cidade. Era uma coisa inusitada, você nem imagina. A gente largava aqui na porta da Paulista, na porta da Gazeta, e descia a Reboços, a gente ia parar lá no Palácio do Governo, subia aqueles barrancos lá no Palácio do Governo. Depois ele pegava um caminho, descia lá para Santo Amaro, ia até Interlagos. Aí pegávamos a Marginal, íamos até o Campo do Corinthians. Quando você voltava, passava pelo Vale do Anhangabaú, pegava depois da 23 de maio, subia Brigadeiro do Ibirapuera para cima e voltava na Paulista. Você encontrava pelo menos umas 60 mil pessoas nos diversos pontos, assim, acompanhando, aplaudindo, gritando. Hoje, presidente da Federação Paulista de Ciclismo, José Jorge Breve, o passarinho, foi o campeão da 9 de julho de 1972. Eu tentei uma fuga e saí. Peguei lá uns 100, 200 metros na frente dos caras. E fui apertando, 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 apertando. Quando o pessoal veio para cima, veio, foi descontando, mas não deu tempo de pegar. Foi muito emocionante. É um negócio que fica na sua cabeça durante a vida toda. A Vinda Paulista, até três anos atrás, não podia fechar por nada. Agora, todo domingo, fecha e não atrapalha mais ninguém. Então, acho que é uma questão de cultura, questão de costume. Eu acho que isso é importante, com calma e voltando a trazê-la para as ruas. A molecada nova merece vivenciar uma coisa dessas. E para falar mais dessa super prova, eu tenho aqui ao meu lado a bike repórter Renata Falzone. Boa noite, Renata. Que bela história, né? Tem a 9 de julho. Não é, Michelle? Eu fico muito feliz de ver essas fotos. Eu não me canso de ver e rever essas fotos. Uma cidade de São Paulo, com poucos carros e com as pessoas praticando esporte nas ruas, Michelle. Então, assim, por mais que a gente esteja falando, eu sou muito repetitiva em relação a esse tema. O fato do 9 de julho trazer o ciclismo de estrada para as ruas da cidade é uma conquista que não tem tamanho. E eu adoro ver essas imagens que a gente está vendo no vídeo. Veja só que coisa mais maravilhosa. Uma cidade ocupada por ciclistas, com poucos carros e com 70 mil pessoas nas ruas aplaudindo os ciclistas. Não é maravilhoso isso, Michelle? É muito legal, Ren. Muito bacana. Bom, no dia 9 de julho estaremos aqui fazendo a transmissão para vocês pelo site gazetesportiva.com. Entradas também durante o programa Gazeta Esportiva. E você pode se inscrever no site gazetesportiva.com. Inscrições continuam abertas, né, Renata? Continuam abertas e eu sugiro que corram, porque esse ano as vagas estão limitadas. Limitadíssimas. Então, vamos lá. Vamos lá. De 9 de julho a gente está ao vivo aqui e você se inscreve lá no site gazetesportiva.com. Obrigada, viu, Renata? Eu que agradeço, Michelle. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto